e aí E aí a bora levei e aí e aí e aí e aí rapaz tá onde tá em tua casa ei se liga tem uma atualização só sobre a mini moto, já tenho a minha resposta, viu? Me encontra na estrada aqui, lá naquela estrada do Marcão, na reta. Mas é agora. Beleza, eu tô indo pra lá, viu? Valeu, valeu. Já tenho a resposta, galera. Paulo, já tenho a resposta. Já. Ei, eu vou botar no banheiro ainda. Tá, né? Pois, espera aí que eu vou bem ali pra poder falar com o Levi que eu vou entrar fazendo banheiro. É graça aqui. Vou montar aí então, tá? Não, não. Vai ficar aí pra poder gravar. Pera aí pra poder gravar. Deixa eu te mostrar. Eu vou ir lá, aí eu volto. É, né? O de hoje tá bom, né, Junho? Ai, ai, ai. Junho. Junho, o que é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, assim, gosta de fazer escrovidião e moto? É o que, não faz? 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 Se tu gosta de fazer escrovidião e moto? Tá, não. Sim, sim. que eu vou falar para vocês, a Mutuca é nossa família, vamos levar ela para São Raimundo Monato, porque eu decidi ficar com ela, então hoje é o vídeo que a gente vai falar para o Bruto que eu não vou mais ficar com a dele, desistir e fechar o negócio com o Levi, né mano, eu falei que ia esperar ele aqui, mas eu não sei onde é que ele está agora, vamos ver se ele está por ali, e estou muito feliz família, estou muito feliz, realizei meu sonho, ela não está 100%, mas eu vou deixar ela 100%, vou levar ela nas melhores oficinas para poder ela ficar no grau, você está mexendo no teu telefone? Olha, tu me respeita, eu não estou falando nada com tu, caba safado, joio E a família? Era outra pergunta, eu posso perguntar? Não Vou deixar ela no grau, entendeu? Vou fazer uma revisão nela, trocar todas as peças que for preciso, para ela ficar Fala! Bora! Vamos embora! Será que o Levi veio para cá, mano? Cadê esse cara? Vamos ver se ele está aqui pela casa do Marcão, porque hoje eu vou entrar lá na casa do Brutus, com tudo, com tudo, queria já para deixar as portas abertas, galera já estou vendo o Levi hein, nós vamos encontrar com ele bem ali ó, cadê o Levi meu Deus do céu? Vou ter que voltar para ligar para ele, rapaz, eu estava te procurando e eu também, fui lá para o Marco, fui para lá, estava onde? Ah, bom! Ei, seguinte, tem uma novidade, vou ficar com a neném, é uma moto, mas eu vou ficar com ela, entendeu? Eu vou desistir do Brutinho Não, não é porque? Não, você fez eu mudar de ideia, mas é o seguinte Eu não! Não, o discurso que tu fez, qualquer pessoa desistir A minha está andando, a dele não está não, meu amigo Foi isso que impactou mais, porque se eu tivesse andado na dele, aí teria de feranha Pô, então é o seguinte, pois antes de nós fechar negócio, a gente tem que ir lá avisar para ele que eu não vou mais ficar, entendeu? Porque eu fiquei dando uma resposta para ele Então nós vamos entrar lá, mas não é normal para falar não, nós vamos entrar lá bagaçando tudo, eu vou entrar lá que ele bota dentro Só para avisar, só para avisar, mas eu quero que o seguinte Que tu fale, e atento mesmo, fala assim ó, porque ele e tal, e depois nós sai fora Só para fazer um bagaço lá e nós sai fora Vamos embora Tu tem certeza de que está bem? Não, não Como é que foi o dia de hoje? Aí na frente, saindo bagaço Bora Coelho na minha cara E aí Bora! Bora! Achei Achei Para Levir! Para Levir! Para Levir! LMAísCHESthe Ah, tu perdeu a moral. Marco, Marco, Marco. Toma. Aí, ele não fez escrofitinha, eu faço nela agora. Escrofitinha ela agora, rapaz. Pois é, João. É, João. É, João. É, João. O que é, rapaz? Calma aí, rapaz. Eu tô em dois, dois minutos, tá chamando meu nome. O que é? Tá vendo, né? Eu não tava fazendo fizeragem aí. Os cabos vão fazer a ruaça aí. Os cabos vão fazer a ruaça aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Acaba devagar sem eu! Só quem faz! E agora? O que? Ele foi guardar o facão, entra pra dentro de casa E aí, Júlio, a corceira acordeu a grandão aí, não foi? Ele dormiu com o rabo apregado em uma casa de maribona Mas eu não estou fazendo tanto problema dele, não E aí, Júlio, e aí, Júlio E aí, Júlio Vem pra cá, vem pra cá É, Júlio, e aí, Júlio Na porta da casa dele, na porta da casa dele, faz um buracão Furegão, 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 furegão Não dá nem perder, Júlio Calma, rapaz, calma, calma, calma Calma, 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 calma E aí, Júlio, calma, Júlio Aqui que é bota O que é que eu tenho javéco, bicho aí, júlio Ai, não entra mais aqui em casa também, não Calma, moleque Ei, 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 tá ouvindo o que o Levi falou? Vai pra chafar Levi, Levi, Levi Ó, ó, ó Ó, ele tá te pedindo um favor Deixa, chafar Sobra fora Ei, Júlio Sobra fora, chafar Ei, Júlio E aí, Júlio Tá brincando comigo? Pula rapaz, pula, tu não sabe pular não, pula e você me dá, eu passo o facão pra tu, não dá? Olha o mod bloquinho ali, rapaz, pula Junho, tu vai deixar, Junho, deixa eu estar rendo, Junho Eu não, eu não, Junho, é Junho, é Junho Vamos embora, pula, pula, outro caro vai virando outro, vamos embora O rapaz, olha, o que é isso ai teu? Tu tá doido né? Doido, vamos embora gente Acaba aqui, cava aqui, foi endoidado, doido, doido, doido Ele vai bater o motor Vai bater o motor, velho Oi, gordinho Rapaz, isso é que é uma gordura Foi não, rapaz, quer seco Bora embora daqui, bora Falou, galera E é isso A Mutuca é nossa Fica aí com os próximos vídeos Pra você ver o que vai rolar lá em São Raimundo Porque vou deixar ela zero E quando vocês verem Enfim, acompanha os próximos vídeos aí Tamo junto, valeu Fui